Oi, hoje é o Cauã que vai treinar o fonema do LH, usando uma manobra. Vamos treinar, Cauã? Sim. Então, vamos lá. Ó, fala assim pra mim. Abelha. Abelha. Isso. Galho. Galho. Folha. Folha. Isso. Ovelha. Ovelha. Coelho. Coelho. Alho. Alho. Espelho. Espelho. Isso. Vamos lá. Ervilha. Ervilha. Colher. Colher. Ilha. Ilha. Milho. Milho. Toalha. Toalha. Muito bem. Esse é o treino do Cauã com a letra hoje do folê. Ervilha. Caio. Vai lá. Olho. 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 Olha aqui pra mim um pouquinho. Vamos melhorar o olho aqui, ó. Olho. Olho. Isso.